MÚSICA 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 Eu sou o que sou e ninguém vai me mudar Porque eu tenho um estudo contra o passe, não Essa foi a cabeça e o máquina me amou E é isso que é preciso, coragem e humildade É tudo de certa na hora da verdade O que você precisa para evoluir? Me diz o que você precisa para sair daí O samba é o som, o Brasil é o lugar Comodado, se se busque eu aqui Vai comodado, que linda uma questão Que o coro todo é melhor dar preparado Me lembra de Chico, comecei a fechar E eu vim organizando, eu posso desorganizar Essa onda que tu tira agora é Essa parte tu tem Taca aí, tira onda com ninguém Vim de essa onda que tu tira agora é Essa parte tu tem Tira onda com ninguém Vim de essa onda, vim de essa rua Vim de essa rua, 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 vim de essa rua A CIDADE NO BRASIL